Para você comerciante, o dia dos namorados é uma data importante para o comércio ou não? Claro que é. Eu considero a terceira data mais importante do ano. Primeiro Natal, segundo dia das mães e namorado. Namorado ultimamente tem sido quase 100% igual ao dia das mães, todas as vendas. Ruas movimentadas, pessoas circulando pelos centros de Linhares. Mas espera lá, isso não quer dizer que estão consumindo. Mesmo o dia dos namorados sendo uma das datas mais importantes para o comércio, alguns lojistas já perceberam queda nas vendas de cerca de 30% este ano, se comparadas ao mesmo período de 2015. A venda caiu muito, muito mesmo. Mas a gente espera que seja pelo menos igual ao ano passado. Se for, ainda está bom. Já outros comerciantes vivem a expectativa de as vendas aumentarem com a proximidade do dia dos namorados. Pode ter crise para as mães, para os pais, namorado não. Sabe por quê? Ninguém deixa de dar um presente. Às vezes não dá uma coisa de valor muito grande. Mas ninguém deixa de comprar uma lembrancinha, alguma coisa para o namorado. Para driblar a crise econômica e atrair clientes, alguns comerciantes apostam até em promoções. Além de deixar expostos produtos com valores mais acessíveis ao bolso do consumidor. A gente tem produtos aqui, conjuntinho de calcinho e sutiã, que no valor de 40 reais você consegue agradar a sua esposa, a sua namorada. Ela vai ficar feliz da vida ganhando uma lingerie. E tem o masculino também, que a gente também não pode ficar de fora, né? Claro, tem cueca, R$19,90, modelo boxe. Aí daí vai variando. Tem, sim, preços mais altos e mais baixos, no caso. Tem para todos os gostos. Tem para o jovem, para o idoso, para homem, para mulher, entendeu? Tem muita opção para a pessoa escolher. É, pelo visto, os lojistas estão atentos à nova realidade. Segundo a diretora comercial da CDL, os linhaenses apaixonados não deixaram a data passar em branco. Porém, esse ano será o ano das famosas lembrancinhas. É a nossa expectativa, que os consumidores não deixem de presentear, mas que sim comprem presentes mais em conta. Então, a gente até aposta em sugestões que possam variar entre R$30 a R$50. Ana Paula ainda cita quais os segmentos que podem lucrar mais com a data. No dia dos namorados, a preferência geralmente são roupas, calçados, lingeries, flores, jantares românticos, cosméticos, acessórios. Então, tem aqueles segmentos que são preferência e no gosto dos consumidores. Neste dia dos namorados, não há quem questione a importância de presentear o amor a quem se ama. Opção de presente aqui no comércio de Linhares é o que não falta. Mas o consumidor, antes de ir às compras, precisa tomar alguns cuidados para não prejudicar o orçamento. É importante pesquisar. Primeira dita que a gente recomenda é a pesquisa, buscar, até porque quando você compra um presente para uma pessoa amada, a decisão deixa de ser racional para ser muito mais emocional. E nessas horas você pode extrapolar o orçamento. Por mais você queira agradar aquela pessoa amada, você desequilibrar ou desajustar seu orçamento pode ser uma dor de cabeça futura. Então, tem que pensar e dosar a emoção junto com a razão para evitar esse tipo de problema posterior.